Mais uma linda Eu cansei de você Eu te pedi Um pouco de atenção Mas você Não quis me escutar Só quis me iludir Agora Ele está Só adorando meu amor Mas não Não vou aceitar Você me magoar De novo Não Cansei De você Eu tirei a foto sua do meu quarto Pra não mais lembrar das noites que passamos Só bênção Adeus Pra não mais lembrar De você Eu tirei a foto sua do meu quarto Pra não mais lembrar das noites que passamos Só bênção Só adeus Pra não mais lembrar De você Azulita E agora Tu fez A Sol Explorando meu amor Mas Você Não quis me escutar Só quis Me iludir De novo Eu tirei a foto sua do meu quarto Pra não mais lembrar das noites que passamos Só bênção Eu tirei a foto sua do meu quarto Pra não mais lembrar das noites que passamos Eu tirei a foto sua do meu quarto Eu tirei a foto sua do meu quarto Pra não mais lembrar das noites que passamos Só fé Só fé Só fé Só adeus Pra não mais lembrar De você Eu tirei a foto sua do meu quarto Amém.